Salve Maria, querido irmão, querida irmã, como nós somos felizes, mais um dia é nos proporcionado, mais uma oportunidade de alcançarmos a felicidade que consiste em seguir a Jesus. Estamos começando a nossa novena, Maria Passa na Frente, como você sabe, é um momento muito especial aqui na Rede Vida, em que nos encontramos todos os dias para apresentar tudo aquilo que trazemos em nosso coração. Hoje vamos rezar para que Maria passe à frente das nossas aflições e dos nossos impossíveis. Aliás, o tema de hoje é, Maria passa à frente dos meus impossíveis. Meus irmãos, muitas vezes o nosso pensamento limitado conclui que algo seja impossível. Para Deus não existe o impossível. Deus tudo pode. É verdade que muitas vezes as coisas não acontecem da maneira que nós queremos, mas Deus tudo sabe e Ele quer ouvir a nossa oração. Hoje, no oitavo dia da nossa novena, pediremos agora com fé. Maria, passa à frente dos meus impossíveis. Nosso Senhor Jesus Cristo segura a mão de Nossa Senhora e ela oferece a sua mão também para nós. Pegamos na mão da imagem de Maria Santíssima e começamos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, passa à frente dos meus impossíveis. Maria, passa à frente daquilo que eu preciso fazer. Maria, passa à frente daquilo que eu não preciso fazer. Maria, passa à frente daquilo que eu gosto de fazer. Maria, passa à frente daquilo que eu gosto, mas não posso fazer. Maria, passa à frente do bem que eu fiz e do bem que eu deixei de fazer. Maria, passa à frente das palavras que saem da minha boca. Maria, passa à frente das palavras que chegam aos meus ouvidos. Maria, passa à frente das imagens que chegam aos meus olhos. Maria, passa à frente dos pensamentos que ocupam a minha mente. Maria, passa à frente das sensações que tomam o meu corpo. Maria, passa à frente dos sentimentos que habitam o meu peito. Maria, passa à frente das altas muralhas da minha Jericó. Maria, passa à frente dos golias e gigantes do meu dia a dia. Maria, passa à frente dos mares vermelhos que eu tenho que atravessar. Maria, passa à frente para que eu viva com fé e total confiança no Senhor Jesus. Maria, passa à frente daquela graça que eu julgo ser muito difícil, impossível ou demorada demais para chegar. Maria, passa à frente das portas que eu fechei por causa dos meus pecados. Maria, passa à frente das portas que têm que ser abertas. Maria, passa à frente quando, através da minha fraca fé, eu não enxergar nem portas e nem janelas. Doce Mãe, eu te suplico, passa à frente. Maria, passa à frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A Mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem os seus passos. Maria, passa à frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti depois de ter te invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. E agora, meus irmãos, sejamos atentos à proclamação do Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Deus, pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu, o cisco, no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão, Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, Jesus é tão sábio que nos ensina até uma boa relação inter-humana, interpessoal. Ou seja, entre as pessoas. É muito fato que tantas vezes queremos corrigir o outro e às vezes até justificamos uma crítica ou uma chamada correção no próprio evangelho. Achando que estamos fazendo uma correção fraterna, que de fraterna não tem nada. Às vezes nós agimos justamente para criticar por impulso, quando o que precisa ser mudado antes de tudo é o meu coração. Meu irmão, peçamos que nosso Senhor Jesus nos permita enxergar primeiro os nossos próprios defeitos. Só então é que teremos condições de ajudar as pessoas que precisam também ter atenção chamada. Eu não posso querer corrigir algo que eu também não tenho dentro de mim. Eu somente posso oferecer ao outro aquilo que eu tenho. Julguemos menos, amemos mais. Amém. Agora nós vamos colher três intenções da nossa urna. Que Maria passe à frente de todas elas. E Deus abençoe cada um em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeira intenção, segunda e terceira. Todos os dias rezamos por três intenções diferentes. Esta é da Andréia Lisane de Souza, de Itajaí, Santa Catarina. Que pede pela saúde dos filhos, pais, marido, irmãs e toda a família. Segunda intenção é esta da Fabiana Aparecida, de Teófalo, Ottoni, Minas Gerais. Que pede oração para a família, os filhos Miguel Antônio, José Pedro, esposo Rony Márcio, a avó Rita e todos da família. Também por Dona Maria Barbosa e pelo fim da pandemia. Estamos unidos em oração. E a terceira intenção compartilhada é da Maria Regina Nunes da Silva, de Brasília. Meu nome é Regina, peço pela saúde dos meus filhos também, netos, amigas, da minha comadre e pelo fim da pandemia. Nós estamos unidos e vamos rezar por cada uma dessas intenções. Meus irmãos, a programação da Rede Vida tem ajudado a manter a sua fé viva. São missas, terços, programas voltados para toda a família. Quando você se torna sócio benfeitor do projeto Juntos pela Vida, você nos ajuda a continuar evangelizando. Com a sua contribuição mensal, conseguimos chegar a mais corações em todos os cantos do país. E juntos, salvamos vidas, levamos a esperança e fazemos companhia quem mais precisa. Faça parte da nossa família, torne-se um sócio benfeitor, faça sua doação pelo QR Code que está aparecendo agora na tela. É só apontar a câmera do seu celular, como se fosse tirar uma foto, para esse símbolo aqui e clicar no link que vai aparecer na tela do seu celular. Tudo muito rápido e seguro. A sua generosidade terá sempre a nossa gratidão, carinho e compromisso de colocar você e sua família em nossas orações. A Santa Missa Diária será na sua intenção. Faça sua contribuição agora, aponte sua câmera para esse símbolo aqui e venha fazer parte da nossa família Juntos pela Vida. E agora você pode ter a imagem de Maria Passa na frente sempre perto. É possível baixar papéis de parede para usar no computador ou no celular. O conteúdo é gratuito, basta fazer o seu cadastro através do site www.pelavida.redevida.com.br E você então terá a imagem de Maria Passa na frente. E agora chegou o momento do Magnificat. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou meu espírito em Deus meu Salvador. Pois ele viu a pequenez de sua serva, desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos. Derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bença-se aos famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E agora vamos rezar uma Ave Maria pela sua intenção de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E agora, como sacerdote da Santa Igreja de Deus, eu quero conceder a você e a sua família a bênção, para que tudo no decorrer deste dia ocorra com paz, tranquilidade e amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da gloriosa e sempre amorosa Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, terminamos neste momento a nossa novena Maria Passa na Frente, mas você pode escrever para nós e nos seguir nas mídias sociais agora. Inclusive, suas intenções poderão aparecer aqui na novena e também no Santo Terço. Nossos endereços são arroba Padre Lúcio Sesquim e arroba Rede Vida. Nos siga e escreva para nós. Deus te abençoe. Salve Maria! Salve Maria!